Ok, o que é isso que está acontecendo agora? Tamo indo, tamo junto. Vamos tirar a bazuca, bazuca! Oh my god! Jerônimo! Nem precisa ajudar os titãs. Eles se foram. Como é que é? Vou me revoltar com os caras. Que é, Manuza, mexe com os nossos titãs. Pão, pão, pão. Pedrado, pão. Corre atrás deles, rapaziada. De quem? De vocês. Ah, cá, 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 cá. Ok, estamos chegando. Ei, vocês estão de volta. Toma, toma. Vamos, vamos. Oi, Araninha. Sai da frente. Ah, ele é fácil de controlar. Ah, você está babando, né? Não, eu não estou. Boa noite. Boa noite. Ah! 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 Me deixou aí, meu tio. Toma. Valeu, desgraça. Valeu. Olá, ele fica me zoando só porque eu sou calvo. Por isso que eu vim atrás deles. Vem, menino. Ah! Ei, você não vai. Tchau, Otário. Ah, vamos então. Ó, vocês me esquecendo, tio. Ah! Ô, volta aqui. Vocês vão me deixar. E ele não vai. Já está muito cheio. Quem mandou você atirar nisso? Ixi, ferrou. Ok. Vamos ver para onde que esse sem vergonha vai levar a gente. Venha. Ah, mas o que de achos, o que eu estou fazendo aqui é... Quem é você? Ah, meus olhos! Meus olhos! Ainda bem. Sou eu.